Natural de Nova Resende, casado e pai de dois filhos, Emílio Alves Madeira Jr., mais conhecido como Emidinho Madeira, recebeu 66.018 votos e foi eleito deputado estadual pela primeira vez em Minas Gerais. Em 2010, o agricultor de 47 anos já havia concorrido ao cargo, mas acabou perdendo. Hoje ele se diz maduro. Quando eu tive 27.400 votos, quatro anos atrás, fui muito amador. Disputamos uma eleição sem conhecimento nenhum, sem planejamento nenhum. Mas com 27.400 votos eu fiquei conhecido no meio político. E acredito que essa votação que veio agora foi fruto de um trabalho que nós fizemos. Pelo PT do B, Emidinho Madeira foi o candidato a deputado estadual bem mais votado em 16 municípios. Só na região da MOG foram mais da metade dos votos, 35.025. O que também chamou a atenção foi o fato do político ter recebido votos em cidades da zona da Mata Mineira, região que faz divisa com o estado do Espírito Santo, como Alto do Capo Aró, Alto do Jequitibá e Capo Aró, todas a mais de 700 quilômetros de Nova Resende. Amigos, confiança, viajante. Então, muita gente fez uma corrente positiva para me apoiar. O novo parlamentar não se diz surpreso com a quantidade de votos recebidos. Eu trabalhava para ter 60 mil votos, 55, 60. E eu já estava esperando e eu acreditava muito que eu ia ser eleito. Prefeito de Nova Resende e presidente em exercício da MOG, Celso José de Oliveira fez questão de destacar a importância de um representante da região no estado. A gente acredita que com essa eleição a gente vai poder unir mais os prefeitos aqui da região da MOG, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, um trabalho coletivo para beneficiar mais cidades. Sei das dificuldades da cidade pequena, sei das dificuldades do homem do campo. Então, é por isso que eu acredito que a região vai ganhar muito. Parte dos 15.374 habitantes da cidade comemora. Isso é muito bom para nós, tanto para Nova Resende como para a região. Uma pessoa muito puro, muito amigo, de todos os amigos. A pessoa que vem lutando é de hoje. Os agricultores, os lavradores têm mais apoio e ele mesmo não tendo o poder da política na mão dele, ele já lutou muito por isso. E é o que todos nós aqui de nossa região esperamos. Nós temos certeza que ele vai fazer. A região precisava de uma pessoa que tivesse coragem para, no lugar da gente, que a gente não tem instrução e não sabe como pedir o que a gente precisa.